Você gosta do que faz? Você gosta da vida que você está levando na sua empresa, na sua família, com seus amigos? Você gosta disso mesmo? Vamos falar em termos de mercado de trabalho. Foi feita uma pesquisa no ano passado, nos Estados Unidos, e essa pesquisa mostrou que a maioria dos americanos não gosta do trabalho que executa. Você pensa que é sofrimento você trabalhar realizando uma tarefa diária que você não tenha afinidade e não goste, uma coisa mais obrigatória. Agora imagine que você gostasse do seu trabalho, que você sentisse amor com o seu trabalho, que o seu trabalho se traga realização, contentamento, paz e tranquilidade. As chances de você ter sucesso na vida profissional e, consequentemente, uma maior felicidade na sua vida pessoal será gigantesca. Pense nisso. Procure descobrir, procure se dedicar, procure fazer aquilo que realmente você ama e gosta. Mas, caso você consiga conseguir isso, você será o melhor profissional e o melhor ser humano do mundo, porque você estará juntando coisas importantes, realização pessoal, felicidade pessoal com realização profissional. Se você gostou dessa nossa conversa, se inscreve no nosso canal no YouTube, o Wilson Cirilo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.